Música Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste preocupa com a decisão da Comissão Nacional das Eleições e convida a Delegação Junta Militar Rússia-Mianmar para a observação da eleição parlamentar e da Timor-Leste. Porta-vó sociedade civil ATT, razão, receita a decisão CNN e também tem a parte que reflete a situação de violação de direitos humanos no que acontece no ano passado. Hoje, Timor-Leste, a história do Fórum, pode depositar confiança na Delegação Junta Militar Rússia-Mianmar e a observação da eleição do parlamento e da Timor-Leste também tem a parte que reflete a situação de violação de direitos humanos no ano passado. A passagem morro para o Mianmar, mas não tem a parte que reflete a posição de rejeitar a Delegação Junta Militar. Da lhe da TAM, não tem a parte que reflete a posição de rejeitar a Delegação Junta Militar. Mas não tem a parte que reflete a observação da eleição parlamentar e da Timor-Leste não tem a parte que reflete o secreto livre no democrático. Não podemos considerar que a Comissão Nacional das Eleições, com a CNA, não tem a parte que reflete a votar para o líder da oposição, não tem a parte que reflete a eleição do processo democrático e nós não tem a parte que reflete a votar para o povo de Mianmar, não tem a parte que reflete a luta sobre a democracia. O Fórum NGO Timor-Leste nós recomendamos ao governo Timor-Leste que a Comissão Nacional das Eleições ato que cancelam a Delegação Junta Militar Rússia-Mianmar não tem a parte que reflete a lista observador internacional para a eleição parlamentar de Timor-Leste. Equipa Cobertura ZMN